Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou te mostrar como você pode encontrar as melhores regiões do seu gráfico utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista. Ou seja, a gente utiliza apenas a leitura do comportamento do preço para a tomada de decisão. Bom, vamos lá que eu vou te mostrar aqui, pessoal. Nós temos o gráfico de 5 minutos do mini índice. Essas são as regiões que nós temos marcados para o dia de hoje. A gente marcou essas regiões pelo fato do mercado estar formando topos e fundos descendentes. Era uma expectativa que nós tínhamos de baixa. Portanto, nós temos um destaque maior na nossa região aqui de topo. E este era o último fundo, que era um fundo extremamente importante, como havia comentado com vocês ali há alguns dias. É um fundo extremamente importante por conta das regiões aqui anteriores. E se o mercado perdesse esse fundo, nós teríamos um teste aqui das próximas regiões de abaixo. Certo? Bom, qual que é a nossa leitura no início do pregão, pessoal? Nós temos o mercado abrindo numa região de topo. Esta é uma leitura muito comum, porque nós temos padrões aqui de rejeições logo acima desse topo. A gente pode observar que o ponto ideal para a gente vender seria aqui, porém o gatilho não é acionado. E assim a gente vai sucessivamente atualizando o nosso ponto pela leitura. Não é simplesmente porque o mercado rompeu aqui que ele rompeu essa região. Pode ser assim essa região, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Então, é muito subjetivo a gente ficar analisando simplesmente o fato do tamanho do retângulo. Cada um traça de um tamanho. Nós temos aqui o mercado interpretando que o mercado está ficando fraco. O mercado está com baixa negociação, com baixo interesse de negociação nessa região. E aqui você pode identificar isso pelos padrões que nós temos aqui. Pelos padrões que nós temos nessa região. O que a gente possa, inclusive, sinalizar movimento vendedor. Logo após, pode utilizar como gatilho essa perda dessa linha de tendência. E a máxima do dia aqui, fazendo uma venda perfeita nesta região aqui. Tá? Certo, pessoal? Bom, próximo nós temos o mercado sinalizando aqui uma possível reversão nesse ponto, né? Nós temos a primeira tentativa de girar o mercado nessa região. O que dá alguns scalps aqui pra gente. Mas o mercado simplesmente vai negociar ali depois desse candle aqui, ó. Esse candle tem o poder de girar o mercado. Porque o mercado absorveu toda essa leitura de baixo. Então, nós temos aqui o pessoal do curso. Atenção! Vermelho, vermelho, vermelho. Spinning. Lembram dessa condição? O mercado gira pra cima. E a gente tem aqui toda a nossa movimentação aqui de alta nesse ciclo de alta. O que nós possamos, o que nós podemos observar aí pra amanhã, né, pessoal? Acredito numa continuidade dessa movimentação, até mesmo pelo cenário político mundial, né? Nós tivemos agora há pouco também uma nova notícia sobre possíveis explosões ali na Embaixada Americana do Iraque. Então, isso pode influenciar ali o mercado nos próximos minutos, nos próximos horários ali. Nós temos como base esse cenário. Até que o mercado está se afunilando um pouco, né? Isso deixa a gente sem muita expectativa de análise. Mas aqui, analisando isso como uma figura, nós temos os três toques necessários pra um triângulo se desenvolver, né? Então, nós temos esses pontos ali pra serem analisados no dia de amanhã, tá? Nós vamos utilizar os topos como as principais regiões e esse fundo como fundo importante ali pra gente analisar. E, pessoal, uma questão. Quero convidar a todos vocês pra acessarem no link aqui na descrição desse vídeo o meu canal no Telegram de Audiocasts, onde eu vou, ao longo do pregão e ao longo do tempo, enviando pequenos áudios sobre as leituras e os principais acontecimentos que nós estamos tendo aí. Então, se você tem Telegram, acessa aqui na descrição desse vídeo o link do nosso canal Audiocasts, tá bom? Bom, o que nós temos aqui no dólar, pessoal? A gente pode observar aqui a nossa previsão que nós havíamos feito pro dólar. O mercado atinge o nosso alvo ali, né? O que que isso se dá, né? A gente tem isso como base porque o mercado perde o canal de alta. A gente já tava com viés negativo, o mercado perde o canal de alta, perde ali a estrutura de continuidade e vem se desenvolvendo pra baixo. Agora, pra amanhã, eu não vejo nada além de uma continuidade desse movimento, ainda mais, como eu falei, com as questões econômicas que nós temos ali acontecendo, né? Nós temos pontos ali pra trabalhar nas regiões de topo e também nesta possível linha de tendência que nós temos aqui, deste possível canal de baixa que nós temos se desenvolvendo aqui, tá? Então, é extremamente possível a gente ter um cenário semelhante a este, certo? É extremamente possível isso acontecer ali no pregão de amanhã, tá bom? Então, nós temos os nossos RRs e aqui uma análise técnica mais clássica aqui pra gente poder atuar. Pra você que gosta de Forex, gráfico de 60 minutos, vamos dar uma olhada aqui nos nossos pares de moedas. Nós temos Euro USD, vamos ver se ele tá dando continuidade, tá dando continuidade a nossa movimentação ali, né? Vamos aguardar agora o mercado chegar, perder o fundo. O que é interessante aqui, pessoal, ele perder esse canal, que ele tá se desenvolvendo, porque ele perdendo esse canal, a expectativa é o quê? É ele fazer um padrão de continuidade. O que seria um padrão de continuidade? De uma movimentação como essa aqui, né? Pra que depois ele possa continuar... Deixa eu traçar aqui de novo, ó. Pra que a gente possa... Epa, peraí que eu mudei. Pra que a gente possa continuar aí essa movimentação. Então, a nossa expectativa é fazer esse movimento aqui, caso ele rompa esse canal aqui, tá? GBP-USD que nós temos aqui, o mercado ainda não deu segmento aqui à nossa linha de tendência, né? Tá se desenvolvendo sobre isso agora, então vamos aguardar ali novas atualizações mais pra frente. E por fim, pessoal, o USD-JPY, o mercado acabou de dar um spike aí pra cima, né? Uma movimentação muito forte aí pra cima, devido aí aos acontecimentos. O USD-JPY é um mercado que mede muito o risco. Ele é um mercado que mede muito o risco global. E o que isso pode influenciar aqui, pessoal? Pode ser que o mercado encontre suporte nessa região aqui agora, pra uma possível onda compradora até. Isso vai depender, inclusive, das questões mundiais ali, tá bom? E pra você que quer aprender mais informações de como operar na bolsa utilizando simplesmente análise técnica e uma análise extremamente objetiva, eu quero te convidar a conhecer meu curso completo acessando aqui na descrição desse vídeo a minha página com todas as informações necessárias pra você adquirir e fazer parte do nosso grupo de traders de alta performance. Muito obrigado a todos, espero vocês amanhã no nosso panorama de abertura. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.